Não manda primeiro Essa é a ultima oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a ultima oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe até o meu amor Essa é a ultima oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Apaga a luz Apaga a luz